Que vida boa, né? Você chega do trabalho, aí se você tem um chaslong na sua casa, você beita, fica assistindo uma televisão, ouvindo uma música. Mas eu não tô na minha casa, não. Eu tô aqui na Isabela Móveis e Decorações. Uma loja que tá no Shop Tour há pouco tempo, né, Ricardo? Mas já tá fazendo sucesso. Bastante. Agora, por que tá fazendo sucesso? Gente, tem bom gosto. Aqui você encontra designs exclusivos, móveis com um desenho bem diferente pra você que adora dar um toque especial pra sua casa. Garantia no que você compra e a forma de pagamento, que é em seis vezes, né? Em seis vezes sem a pressa, mó. Quer ver, ó? Só pra você ter ideia, vou mostrar esse conjunto estofado em três e dois lugares. O tecido é camufibra, é importado, tá? Tem várias opções em tecidos. Olha, o encosto, super fofinho, almofada solta, tá vendo? A espessura. Quer dizer, é um conjunto estofado bonito pra você ter na sua casa. Por seis parcelinhas de quanto, Ricardo? Duzentos e trinta e cinco. Tá vendo? Seis parcelinhas de duzentos e trinta e cinco reais. E olha, eles estão querendo trocar de mercadoria. Então, muitas peças aqui da loja com descontos de até... Até 25%. Ó, mas eu falei com a sua sócia, ela falou que acho que até 40% dá pra dar. Vamos lá, vem na loja e negocia. Dependendo da peça dá, né? Vem negociar. Olha, dependendo da peça, você tem até 40% de desconto. Olha, dá uma olhada nessa cama. Uma cama bonita, ela tá em buia, mas tem outros acabamentos, tem pátina, tem marfim. Pátina, marfim, mogno, com brilho, sem brilho. Você que escolhe. De casal, tanto na medida de R$ 1,40 como R$ 1,60, você paga o mesmo preço. Seis de R$ 160. Tá vendo? Tanto de R$ 1,40 como R$ 1,60, você paga seis parcelinhas de R$ 160. Olha, aqui tem cor de moda, olha só, tecido da moda. Olha essa poltrona aí que ele tá mostrando, vermelha. Olha que lindo, coral, né? Olha que beleza. Imagina uma sala assim, tá vendo como o design é exclusivo e diferente? Aqui você encontra também. Quer ver uma sala de jantar? Pra você que tá precisando aí de uma sala de jantar completinha, a gente vai mostrar a mesa com quatro cadeiras, tem o buffet, mais o espelho, já com moldura, por quanto? Seis de R$ 199. Seis de R$ 199, tem outras opções aqui, a loja tem dois andares, é só subir aqui também e escolher. Olha, não é essa peça que eu quero e dependendo da peça tem até 40% de desconto. E a vantagem do pronto entrega. Também. De segunda a sexta das 9h às 20h, sábado das 9h às 19h, domingo das 12h às 17h. Interesse de vocês, Ricardo? Avenida Lins de Vasconcelos, 2516, Vila Mariana. Vila Mariana, telefone? 549-3093. Isabela Móveis, aproveite e venha.